A presença feminina na agricultura global é notável, representando 43% da força de trabalho agrícola. No Brasil, essa participação caiu de 24,5% em 2004 para 19,6% em 2015, com destaque para setores menos físicos, como hortifruticultura e avicultura. Essa divisão reflete padrões culturais e estruturas familiares tradicionais, mas nos últimos anos, as mulheres têm ganhado espaço nas decisões agrícolas. Há cooperativas que oferecem treinamentos, incluindo iniciativas para empoderar as mulheres, contribuindo para a igualdade de gênero e o desenvolvimento sustentável. As mulheres brasileiras percorreram um longo caminho na conquista de direitos, incluindo estudar, trabalhar, votar e liderar. Apesar dos avanços, a força feminina no campo revela desafios persistentes. Segundo a ONU, mais de 1,7 milhão de mulheres lideram a produção agropecuária no Brasil, um aumento notável. Apesar disso, enfrentam obstáculos como acesso limitado a terras, créditos e mercados, mostrando que ainda há trabalho a ser feito para garantir a igualdade. Hoje, podemos afirmar que esse envolvimento das mulheres tem contribuído para o crescimento da nossa cooperativa e fortalecimento do cooperativismo. Através do Estatuto Social da Coagru, garantimos ao menos uma vaga para a mulher associada no Conselho de Administração. Atualmente, as mulheres representam 27% do quadro social da Coagru. Temos cerca de 300 mulheres participando ativamente das atividades do programa Cooper Mulher. É uma liderança que eu considero a liderança do futuro. A mulher, fatalmente, ela vai assumir um papel de protagonismo na sociedade cada vez maior. A cooperativa de Rochideio já tinha a participação da mulher. Por quê? Porque essa cooperativa, ela já entendia que se trouxer a participação da família para essa sociedade, a possibilidade de dar certo é muito maior. E a mulher representa isso. A mulher representa a família. No Paraná, mais de 40 mil mulheres lideram seus próprios negócios, conforme dados do Censo Agropecuário de 2017. A contribuição feminina é fundamental também nos empreendimentos familiares rurais, onde 50% delas tem formação em educação e 40% em administração. Quando observamos a realidade masculina, vemos que 50% dos homens são agrônomos, enquanto 25% escolhem a área de administração. Essa tendência reflete a preferência pela especialização dos filhos homens em áreas técnicas e de gestão, especialmente ligada à sucessão nas propriedades rurais. As cooperativas têm um papel fundamental nessa inclusão de mulheres no campo, no agro, trazê-las para isso por causa dessa abertura. A cooperativa não é feita apenas para homens. A cooperativa tem que pensar na família, na família com todo. É um valor da cooperativa. É você pensar naquele que está à frente do negócio e todos aqueles que estão ao redor daquela pessoa ali que é o líder. Porque esse líder, a gente não sabe de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer. Talvez esse líder fique doente. E quem vai assumir? A propriedade rural não para. O Paraná tem um histórico aí muito longo de atuação das cooperativas. Nós somos modelo aqui no Paraná para outros estados e para outros países no mundo. E a atuação das cooperativas aqui é muito séria quanto aos princípios do cooperativismo. Então, essa questão da inclusão é muito grande. Dentro do cooperativismo não existe diferença entre quem tem mais e quem tem menos. E também não existe diferença entre homens e mulheres. A frimeza, localizada na região oeste do Paraná, é conhecida como uma das principais cooperativas do setor agropecuário brasileiro. Desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade, especialmente no contexto das mudanças climáticas. Destacando-se como referência em práticas sustentáveis, a cooperativa chegou a participar do painel Cooperativas Aliadas da Sustentabilidade Ambiental e Segurança Alimentar, na COP21, A cooperativa também investiu em energia solar. Não apenas contribui para a redução das emissões de gases poluentes, mas também gera economia. Destacando o comprometimento da cooperativa com práticas sustentáveis e economicamente viáveis. E isso é graça ao processo que é conduzido, é graça ao respeito ao associativismo e às propostas que as cooperativas conseguiram organizar na sua administração, no seu foco, na sua meta e naquilo que lhe entrega a esses sete milhões de meios de produtores ligados diretamente. E com isso vem o seu retorno e reflete-se diretamente na economia do Estado. A presença feminina na agricultura brasileira reflete um cenário dinâmico, onde embora haja uma redução na participação feminina na força de trabalho agrícola, observa-se um notável aumento na liderança das mulheres na produção agropecuária. Iniciativas como os treinamentos de cooperativas têm desempenhado um papel importante na promoção da igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável no setor. Contudo, desafios persistem. Assista a seguir a mais um episódio da nossa série sobre cooperativas.